Bora conferir o game Road Knight 6, que tem uma pegada meio Life's Strange aqui, então fica ligado aí! Eu tô empolgado com esse jogo aqui, hein? Eu também, esse aqui é um game de narrativa, então tem muito impacto nas escolhas que tu tem aqui no game, e ele é gerado proceduralmente, e assim, a premissa em si da gente ter que fugir, chegar na fronteira e tal, eu tô bem animada. Ah, eu fiquei bem animado também. O game, ele é desenvolvido e publicado pela DigixArt, e a gente queria agradecer a galera do estúdio, o Jay, por terem mandado essa chave pra gente testar o game aqui com essa demo. E olha só, eu gostei bastante da pegada aqui, eles prometem umas influências aqui, meio Tarantino, Irmão Coen. E aí, qual é que é a parada, né? Como a Gabi falou, né? O país aqui meio que entrou em colapso aqui, o regime, e tá todo mundo fugindo, e a gente vai controlar um personagem que tá tentando chegar o mais rápido possível na fronteira. Então, bora lá, já quero direto conferir aqui. E aí, o caminho que a gente vai pegar aqui, a gente vai encontrar pelo caminho, vai mudar tudo, né? É, cara. Então, é pra ser, cada um tem uma experiência bem única aqui no game. Bora lá, então, hein? Bora! Quando você assiste um filme, você faz isso pra... Ah, é pra me divertir. Pra me divertir, né? Quer dizer, tem vários pontos, mas eu acho que é pra me divertir. Tá, bora. Mas também assiste pra... Ah, aprender e descobrir, é legal. Aprender e descobrir, tá bom. Obrigada, bom saber. Oh, uma última pergunta. O que você faria se você discordasse do governo do nosso país, velho? Ah, eu votaria pra fazer a diferença, cara. Também. Eu acho que pensar em morar em outro país até pode, mas... É fugir, né? A gente tem que tentar fazer a diferença, né, cara? Certo. E eu acho que você é como as outras equipes de passeio, tentando fugir da Petria. É realmente perigoso de crossar a fronteira. Eu espero que você esteja pronto. Ah, cara. Essa demo representa uma das diversas jornadas na estrada que você pode experienciar no jogo, né? Nenhuma jornada será igual. Por favor, esteja ciente de que o jogo ainda está em processo de desenvolvimento e a demo atual não representa totalmente a experiência do jogo final. Ok! Beleza. Eu esqueci de comentar, o game vai sair pra Nintendo Switch e PC e ele deve ter o lançamento agora, dentro de algumas semanas aí, está prometido o lançamento aqui pro meio do ano. Então, bora esperar o lançamento que eu estou curioso demais pra esse jogo, hein? É, e a ideia do Switch é justamente por ele ser portátil. Eles falaram que a experiência em si no Switch, ela acaba sendo especial porque a pessoa pode levar pelo caminho, na estrada e curtindo as paisagens do game também, né? Bora lá, então. Golfinha, trilha sonora. Tem uma banda aqui desse game, cara, que fez trilha pro Stranger Things também. Você conheceu Alex. Legal, cara. Olha aqui, cara. Tá, pra onde que você está indo? Você pode falar sobre isso ou você tá um pouco novo demais? Acho que pra onde você está indo. É, vamos... Tá, caralho, precisa recarregar os equipamentos lá atrás, né, cara. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, velho. Yo, vá lá. Pense-me uma pergunta. Eu posso multitarefas como um MF. Tá, cara. Ele pode fazer multitarefas que nem um ninja, né, cara. Eu vou... Eu acho que eu vou diminuir um pouquinho a nossa câmera, cara. Pra ela não atrapalhar as legendas. Que ela vai acabar atrapalhando a legenda se a gente ficar aqui, né, cara. Então, deixa eu diminuir um pouquinho, que eu quero que todo mundo acompanhe a legenda ao máximo. Deixar a gente bem pequenininha. Aí, cara, a gente tá pequenininho. Mas é pelo bem da gameplay, né, cara. Vamos lá, então. Esse retrovisor quebrado aqui me assustou agora, né. Soube do jovem que morreu na travessia ou vai pro muro no dia da eleição? É... Vamos perguntar disso aqui. Não sei ainda, mas parece que algo grande vai diminuir. Alguma coisa grande vai acontecer. Espero que não seja pego nisso. A revolução está chegando... A revolução está chegando, meu amigo! Essa escolha teve impacto, hein? Foi minha escolha revolucionária. Tá, tá jogando ali de boa. Isso aqui é tá boa, né, cara? Eu gosto de game, filme, tudo com essa pegada de estrada, assim. E eu gostaria de digitar tão rápido quanto esse menino. Tá, vamos lá. Estamos seguindo na estrada. E eu acho que a gente vai ter que pegar carona algumas vezes para conseguir fugir do país. Eu acho. Caraca, ele estava desenvolvendo o jogo, velho. Ah, uau, isso foi rápido. Vamos jogar enquanto a gente dirige? Por que não, né, cara? Ah, que errado! Eu construí esse computador também. Um dia, todo mundo vai ter um computador assim. Você podia chamar eles de laptops. Ah, o jogo é passado nos anos 90, né, cara? Você devia abrir uma empresa. Ah, pequeno e leve demais, né, cara? Você devia abrir uma empresa, pô. Os computadores pequenos são o futuro. Ficou? Prega seu computador pequeno para comida. Ficou? Prega seu computador pequeno para direções. Ele está pensando meio num conceito de celular aí já, né? Você gosta de computadores pequenos, né? Eu te digo. Eu não ia aqui, velho, cara. Quem nunca, né, estacionou um carro para jogar videogame, né? E eu não. Meu Deus, cara. Ah, tá vantinho. Que da hora. Ai, cara, o que é isso? Ai, eu quero uma vez. Mas dá para ir, né? Então vai a Gabi agora, cara. Meu Deus. Pera, como é que atira? Vai tirando. Aí, aí. Meu Deus, cara. Vai, Gabi. Atrás dele. Boa, Gabi. Ah, ele está pensando nos conceitos do jogo ainda, né, cara? Gostei da ideia de coletar munição, velho. Que é isso, cara? Ele já fez, velho. Ah, ele vai implementando o que tu fala. Meu Deus, cara. Certeza. Tira nele, louco. Ai, velho. Sai. Por que não está tirando? Porque tem que coletar agora. É uma bala. Toma. Ah, gostei desse conceito novo, cara. Gostei assim mesmo, né? Meu Deus, cara. Tá, pera. Vai, vacilão. Ai, cara. Os dois são um pior que o outro, velho. Sai. Aqui. Tá só camperando aqui, ó. Sabe, com bem mais vida esse que ele. Ai. Atira, atira. Sai. Sai. Espera parar bem. Sai, cara. Ele tá cheio de bala, fã. Então, o que você acha agora? Ai, cara. Gostei, gostei. Jogo legal, cara. Gostei. Aqui tem um avanço sobre os profetas. E eles são certos de ser profetas. Eu não estou jogando. Meu Deus, cara. Hum, por que te ajudou? Meu Deus, ele deu dinheiro que a gente ajudou no desenvolvimento, cara. Nem ferrando. Ai, cara. Só um iria sobreviver, né? Porque o conceito é de um Battle Royale pela primeira vez na história. Temos que fazer esse jogo um dia. Você está me enganando, meu irmão. Como é que você sabe tanto, cara? Meu intelecto não parece ter limites. Seus pais se ensinaram a estudo? Ih, pergunta delicada. Hum, eu disse algo errado. Ele perdeu os pais, né, cara? Ele não conhece os pais de verdade, né? Desculpa por mencionar isso, né? O ataque de 86. Ah, o ataque de 86, velho. Hum, sim. Bem... Eu acho que meus pais de bio morreram no ataque também, velho. Ah, ele acha que os pais morreram no ataque também, velho. Eu sinto muito. Sinto muito, né? Ele tá com o olho meio vermelho, né? Caraca, o olho ficou vermelho na hora, né? Uma foto de um homem e uma mulher tirada em 9 de setembro de 86, o dia do ataque. Alex acredita que eles sejam seus pais biológicos, né? Caraca, velho. Eles apareceram só por um segundo, né? Mas o que que levou ele a achar que são os pais dele, será? É... Parece que eles eram bem legais, né? Ah, ele acha que os pais realmente ensinaram sobre computadores, né? Eu acho que eu precisava falar e eu não sabia. Hum... Vai te custar 20 quilos, que esse cara... Meu, não! Que bom! E é por isso que eu estou na rua. Eles provavelmente estão vindo. Você sabe... A Barry não tem as pedras, velho. Mas eu quero saber o tanto sobre eles como eu posso. Hum... Ah, a gente pode perguntar alguma coisa ou boa sorte só, velho. Eles eram da Brigada, por acaso? É... É... Complicado. Obrigado, senhor. Você pode me derrubar no próximo lugar. E aí, estabelecemos um vínculo com ele e tal, não forçar a barra. Ih, óbvio que a gente vai ficar sem gasolina. Ai, cara... É que tem um posto aqui nessa estrada, velho. Vai se lascar, Lolon. Não tem nada aqui, velho. Olha lá, vote Flores. Aqui está com a fotinho aí, a Flores, que está ali no vidro. É, a senadora Flores. Eleição presidencial de 9 de setembro. Eu vou ficar bem, se cuida, amigo. Obrigado, amigo. Eu aprecio isso. Agora... Crank some music. We best ride in style. Sou na caixa, DJ. Cara, gostei desse início aqui já. Não sei se é bem o início do jogo, né, cara? Olha aí. Ah, quanto que está faltando para chegar na fronteira? Caraca, 34 quilômetros. Está pertinho da fronteira aqui. Ah, mas deve, tipo assim, até uma montanha, alguma coisa que você vai ter que dar uma volta. Ah, que as pessoas que tu conhece. Ele tem o Alex, ó. Tem, cara. A fronteira é um lugar perigoso. Melhor se preparar antes de ir para lá, velho. Beleza. Está carregando os mapas. A gente conhece Alex, 9%. Acho que é o vínculo que a gente tem, né? E diz aqui que é 13 de julho de 1996, né? É. Vamos lá, então. Chegamos num ponto aqui na estrada. O que é isso que está acontecendo nessa barra? Presidente Tirak. Olha, já vamos vasculhar aí um ponto de gás, um posto de gás. E a música é boa, né? Uhum. Gostei da música, viu, galera? Beleza. Está ali ele pedindo carona já, velho? Segurei a RT para correr. Uau! Vai até o outro. Valeu, eu acho. O que é isso? Parece que você tem algo na sua mente. A eleição está quase chegando, né? Eu sei. Não. Eu estou procurando por Flores, claro. Eu até fiz uma donação de 10 dólares para a sua campanha. Um monte de trecho para mim. É, mano. Eu te vejo por aí. Eu te vejo por aí. Tamo junto, brother. Ele está até bem animado por alguém que está no meio de uma estrada de noite. É, cara. Procurando uma carona. O que é isso aqui? É jovens perdidos. É jovens que são desaparecidos. Se você souber de qualquer informação, ligue para 555 imediatamente, né? Tá, beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Onde é que está o nosso carro? A gente deixou o carro aqui, por acaso? Ou a gente agora é o menino? Não acho que a gente continua sendo o mesmo, não? Eu acho que sim, né? Diga, você parece familiar. Já ouvi muito isso. Já ouvi muito isso. Não estou entendendo nada do que você está falando. Ah, eu vou ser uma das crianças dos cartazes, então a gente é um menino. Eu não. Não, cara. Não liga não, por favor. Eu não vou, se você trabalha para mim. Vê aquele pump? Serve o gás para mim e nós não teremos problemas. Era melhor ter passado reto com esse passado aí. Tá, velho. Vamos começar o turno aqui. Ah, dá um soco nos beijos desse passado aí. Vamos lá. Vamos começar o turno aí. Não, agora vasculha ali dentro, agora que... Eu vou ter que trabalhar agora, cara. Nossa, que caçamba. Rápido, velho. Pegaram umas caçambas de lixo, mas caçamba aqui para botar. Caraca, eu não sei qual é a água. Ah, é a verde, né? É a verde, é a verde. É a verde, é a verde. Nossa, põe errado para ver se tu não apanha desse homem. É, cara. Tá. Põe errado para ver. Ah, tem que cuidar aí? Quanto que ele pediu? Eu sei lá quanto é que pediu, cara. Ele encheu o tanque na área. Ele encheu o tanque. Ah, sei lá se não for, vai dar ruim. Tem a gasolina do homem ali, velho. Vai ficar louco na vida. O monte que cabe nesse carro, velho? Ah, vamos botar um monte que ele vai pagar um monte, né? Ah, acabou virando. Cara, não lembro. O que ele tá fazendo? Eita. Foi até o gargalo. Não, isso não é justo. Não é justo, eu comecei hoje, velho. Não, não é justo. E agora, um sneak peek de hoje's show. Se pediu por sua opinião, o Presidente Tyrak disse que ele acredita que Florez seja uma brigada de cartão. E isso não seria. Não seria. Tune em depois para ouvir mais. The Sonya Show. Agora, essa é a real news. Olha lá, tá chegando outro carro aí, velho. Ah, vamos prestar atenção. Tem que ter que abastecer, cara. Deixa eu ver. Presta atenção. 15 dólares de diesel. Diesel vermelho, cara. Vermelho. Pera. Gira rápido. 15 doletas. Ah, cara. É isso? É mais difícil que vocês imaginam, cara. Vai devagarzinho. 14. Ai. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Tá aí, parceiro, tá aí. Tá bom. Valeu, brother. O quê? Você tem um trabalho trabalhando aqui? Que susto, você apareceu do nada. Eu não tive escolha, pô. Eu não quero seu tipo aqui. Meu tipo? O que você quer dizer, meu tipo? Eu sei o que você está fazendo. Provaindo de deixar o país. O cara é a favor do regime, né, velho? Uma caçamba apoiadora do regime, exato. Ó. Calma. Policial. Ei. Um pequeno e jovem para apoiar gás, não é? O que eu posso ajudar? Só dê-me 12 dólares de V-Power. 12 dólares. Doze dólares. Você também viu um filho se esclarecer? Você fez, sim. Como é isso para uma consciência de viva? Tá, quanto é que era mesmo? Ei, calma. Ela disse que a gente era muito jovem para trabalhar? É, cara. Doze dólares de... Vamos ver qual. Vamos lá, cara. A polícia é opressora, né? Pô, agora eu vou colocar bastante. Doze dólares, né? É. Doze dólares ou dois litros? Não, dois dólares. Eita, a treta já está vindo, velho. Sei que ele planeja atravessar a fronteira, né, cara? Eu não vou me meter, né, cara? Não, não te mete. E quem é você? Não sou ninguém, né, cara? Não, o caroneiro vai dizer que você quer atravessar também. É. Estão trabalhando para o regime, né, cara? Estão trabalhando para o regime, né, cara? Estão trabalhando para o regime, né, cara? Ai, cara. Eles vão pegar o amiguinho, né? Eu sei o que você está pensando, Peachfuzz. O que eu estou pensando, cara? Você quer ajudar o filho? Mas isso seria um erro. Você entendeu o que eu estou dizendo? É, cara. É uma ditadura, né, cara? É... Tudo bem, né? De boas. Vamos tentar não se complicar aqui com a polícia, né? Ah, mas a gente também não pode deixar o amiguinho. Uh, ele está ali, ó, velho. Eles não viram, né? Ah, eles viram, cara. Não, 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 não. Eu não fiz nada. Deixe o moleque, velho. É, tu vê que as pessoas fugitivas, se adorizar, eles somem com a pessoa, né? Ai, cara, o que tem eu, né? Ah, deixa ele ir, né? Eu não sei. Olha que caçamba. Me deixa em paz, verme. Me deixa em paz, verme. Verme! Verme! Não! Não, cara! Não, cara! Não, cara, pova, não! Ah, eu acho que ela está querendo ajudar, né, cara? É, você não pode fazer isso. É! O que a gente está causando também, né? Mais tarde, cara, o que que rolou aí, velho? Será que a gente foi pra delegacia? Ok, você pode ir. Awww, que amorzinho! Tá me deixando ir? Eu sou. Você não rompou nenhuma lei? Esses caras estavam apenas em uma viagem de poder. Desculpa que eu te gritei com você assim. Tinha que fazer parecer real, né? Sempre que se ela nos defendesse, Carmen ia deixar a gente ir com ela, né? Ah, muito obrigado, pô. A gente nem conhecia também, né? É, cara, eu não conhecia ele, né? Eu pensei que talvez você estivesse viajando juntos. Parece que você quer me perguntar algo. Eu quero, na verdade. Vamos aproveitar, né? E o jovem que morreu na travessia e a ansiedade pro dia da eleição, cara. Imagina ele chegar pro policial e a ansiedade pro dia da eleição. E o tempo, né? Será que a gente vê, cara? Acho que pergunta do jovem. Ela não é tão a favor do regime. É. Tá, pelo que eu entendi, cara, essas que tem símbolos vão mudar o futuro da narrativa, né? Não teria acontecido com a Flores, que é a oposicionista na eleição, né? Talvez isso traga mudanças. Ah, tipo, isso instiga a revolução, né? Ou aconteceu sem um bom motivo. Vamos tentar a via revolucionária. Assim, a gente tá brincando com o perigo, porque ela é boazinha, mas até que ponto não sabemos, né? Vamos ver, cara. Ó, teve um impacto nessa escolha, cara. Tchau, Pitchfuzz. Cuidado, ok? Ela concordou com a gente, mas ela não quis dizer, né, velho? Pela resposta dela... Maneiro, cara. Eu não queria voltar pro meio, não, velho. É que a gente não viu o contexto todo ainda de como é que, por exemplo, os policiais e as pessoas da lei, enfim... Se viram nesse lugar. Conseguiram se virar nessa situação assim, né? É, velho. E esse, cara... Ai, pega tudo, hein? Tu já vê que essa caçamba de lixo aqui é um... Encebado. É um... Safado, né, cara? Tocar? Não tem música, né? Não tem nada pra tocar? Não tem, cara. Mas eu sei que tem a trilha sonora à venda na Steam, cara. Usar o telefone, velho. Não, calma. Primeiro tem que pensar. Se tu quiser usar táxi pra ir pra algum lugar, tu pode. Só custa um real. Ah, vamos pegar um refrigerante, cara. Tava, tu tem alguma barra de sobrevivência? Ah, eu quero um refrigerante, cara. Então mostra aí de agora. Olha lá em cima a vida. A vida tem uma preenchida, não deu? Ah, pode ser. Não sei, cara. Pode ser impressão minha. Olha, olha. Quando tu compra e gasta, ele sobe já. Boa. Deu bom, deu bom. Tu não precisa tomar ele, tá? Ele tipo automático. Olha aí, ó, minigame. Tem um joguinho aqui. A mulher tá dando as... A Kardashian na TV. É, da GNN. Ahn... Deixa eu ver aqui, cara. O... O menino será que foi levado, velho? Que ele ficou meio fugindo pro mato e a gente não viu, né? É, ó. Tá aqui, ó. Ele tava escondido aqui. O que é esse aqui? O desenho de uma antena, ó. Deve ser uma pista pra alguma coisa, né? Ah, a gente pode pedir carona. Vamos pedir carona. Vou ficar ali no ponto, né, cara? Mas vai chegar algum ônibus, alguma coisa? Ó, tá passando, hein. Tem que ser um pouco antes, eu acho. Ah, deu, cara. Deu pra pedir, ó. Ah, eu acho que acabou a demo, velho. Olha só, tem muita história aí pela frente, cara. Gente, gamezinho indie top, hein. Cara, pra quem curte um game no estilo do Life's Strange, acho que esse vai ser um game indie com uma boa sal aí. Eu tô bem instigada, confesso que eu tô bem instigada. Eu quero muito ver o que vai acontecer. Só dá pra gente sentir o gostinho, né, cara? Olha aí a eleição, ó. Eu fiquei muito curioso. Será que a gente vai conseguir fugir? Será que a gente vai causar alguma mudança no país? Eu acho que tudo depende. Tudo depende. A gente só vai saber se a gente vai conseguir fazer alguma mudança e a gente vai fugir dependendo da... Das nossas escolhas e caminhos que a gente vai tomar, né? É, velho. Ah, eu gostei, hein. Gostei demais, hein, cara. Tá ali, ó. A gente atualizou. A gente conhece a Fenne, que é a policial. E tem ali a mensagem, cada viagem é única, ó. Como o jogo final, essa demo deve ser repetida. Jogue a demo novamente para ver novas cenas e ter uma experiência de jogo totalmente diferente. Porque é gerado proceduralmente, então pode ser que a gente encontre outras pessoas e tudo mais. E tome decisões diferentes, que tem um impacto diferente. Cara, tá aí um joguinho que me chamou de mais atenção. É que eu amo esse tipo que a narrativa importa, as decisões importam e tal. Eu gosto muito desse tipo de jogo. Eu também curto, galera. Eu curti demais, cara. E provavelmente vão querer jogar a versão final do game, cara. E fica a dica aí para todo mundo, ó. E se a galera quiser que a gente traga em live, por exemplo, comenta aqui embaixo para a gente saber que isso vai ser super importante para a gente saber se vocês preferem que a gente traga em forma de vídeo a continuação, enfim, o jogo na versão final. Ou se vocês preferem que a gente faça live para vocês participarem das escolhas, enfim. Exato, cara. Joguinho aí da galera da Dixart. Agradecer de novo aí a galera do estúdio e o Jay por terem mandado a chave para a gente testar a demo. Ah, obrigada. E galera, eu acho que vamos ficando por aí, hein? Não deixem de se inscrever aqui no canal. E nas nossas redes sociais também, né? Se inscrever aí no Instagram, no Twitter aí. Entrar no nosso Discord que tá sempre bombando. Valeu demais aí pela parceria aí, pela companhia nessa gameplay, galera. E até a próxima! Tchau, tchau!